E aí, galera! Beleza? BNECPRAFT aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de survival E galera, hoje eu pretendo finalmente terminar a casa Não, mentira, vamos terminar... vamos fazer a cozinha, tá? Será aí... uma das retas finais da construção da nossa casa Beleza? Porque... olha só o tempão já que eu estou atrasando essa cozinha aqui Vamos fazer ela hoje Mas antes eu quero mostrar pra vocês daqui, ó Olha o que eu tive que fazer pra conseguir deixar os coelhos aqui Tava impossível, tava muito difícil de prender esses coelhos aqui, cara Tive que deixar três blocos de profundidade, porque eles estavam fugindo Incrível, principalmente os filhotinhos, eles fugiam muito fácil Então, tive que fazer isso aqui, ok? E galera, antes de tudo também, quero pedir pra vocês aí Se vocês curtem essa série de survival, querem mais episódios, clique no like, tá? Não esqueçam de deixar o like, é muito importante Aqui pra mim e pro canal, vocês sabem disso Então, não deixem de clicar no like, tá? É... acesse aí Logo na conta da... Sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos Primos, tio, avós, cachorro Logo na conta de todo mundo no YouTube E... deixa o like, tá? Muito importante Vamos... Aquela meta de mil likes Tá ok? A gente consegue Ah... Bom, o que eu quero fazer? Quero começar fazendo o que? Começar removendo isso daqui Colocando o painel de fit de gente preta Que eu tenho que pegar Ele está aqui Ok O que mais que eu vou precisar? Eu acho que por enquanto é só isso Quem sabe isso daqui Vou deixar aqui conosco Ah... Tá, 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 tá Quartos A gente vai ter que fazer pilar Porque a cozinha O piso da cozinha Será de pilar de quartos 16 Vamos deixar 20 Se a gente precisar mais A gente faz Muito importante E... acho que vai faltar Tá, buracalipo Bom, qualquer coisa a gente vai pegar mais Começar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 Tá Até aqui Agora Cadê eu nesses coelhos aí? Eles vão tentar fugir Olha, quando a gente chegar perto Eles ficam Loucos, cara Calma aí Eu vou colocar o painel aqui Depois a gente muda Tá Aqui será painel Não Não vou mudar o painel Depois eu vou mudar A... Onde tem areia Eu acho que esse último aqui não precisa A gente vai colocar Pedra Tá 1 2 3 4 Tá ok Assim mesmo Agora aqui A gente continua Com o eucalipto Tá Quantos A partir daqui 2 A partir do poste Aí Aqui A gente vai ter que deixar o espaço também Olha Pra falar a verdade Aqui 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 1 2 3 4 E não aqui Vem, vem, vem Rápido Tem que ser rápido Aí Tá ok Aqui vamos mudar também Vamos colocar tudo o painel de vidro Tinha de preto Acho que a gente consegue tirar tudo por Eles não serão tão rápidos assim Vão se forem Méritos Eu não pego mais eles Vamos atrás de Coelhos normais Cara São muito mutantes Eu vou remover essa areia aqui Só pra remover mesmo Tá ok Deixa assim Agora Aqui a gente vai remover tudo Tudo isso daqui Tenho medo da minha pá Quebrar sem eu ver Eficiência 2 Não é tão fácil de achar assim Na verdade eu não achei Consegui Olha só Quantos blocos Por quantos blocos Será essa cozinha Não precisa ser uma cozinha muito grande Né Acho que um 10 por 10 É 10 por 10 já é grande Mas não é tanto assim Acho que fica razoável Fica bom Tirar isso daqui Beleza Ok Agora pra cá 1, 2, 3, 4, 5 Acho que é até aqui 6 Agora pra cá Foram quantos 3, 6 7 7 tá bom né Ótimo Tá Até aqui Até alinhar Na verdade até alinhar aqui Tá ok Deixa eu tirar isso daqui Bom Bom Vamos puxar agora O teto dela Tipo a cozinha ficou Meio que isolada da casa Né Meio estranho Acabou Ok Aqui Não sei se eu farei janela Se eu for fazer Será desse jeito aí Daquele lado né Aqui Bom Bom O teto eu sei que eu vou fechar Então Vou fechar com pedra Desse jeito aqui Então a gente já pode fazer Tá ok Aqui também Aqui Vai muito rápido Essa pedra Ok Aqui Onde foi a tocha Os itens Quando a gente quebra Eles estão É Caindo longe Tava quebrando vidro Antes Pai na de vidro Voava longe Bom Eu acho que Essa escada aqui Tá mais pra trás Cadê E Aí ficou melhor Tá ok É Essa partezinha aqui Tem que mudar Será que não precisa Eu acho que fica mais massa assim Deixa eu pegar A grama O bloco de grama Aqui Porque daí A gente deixa a areia e grama Fica mais bonito né Tipo aqui Ah Visar do bloco de terra Também Visar do bloco de terra Esqueci mesmo Ah Calma E uma decoração Vai ficar legal Isso aqui Uma cabeça Da abóbora iluminada Cabeça É A abóbora de halloween Top Deixa eu Por Ah Cadê Repor isso daqui Aqui Faz a iluminação Boa Deixar outro aqui Também E aqui dentro Tá Ok Deixa eu por aqui Terra Aí Onde tá a terra Aqui a grama Vai preencher Vai ficar a mistura De grama Com areia Vira aqui No deserto Aqui a grama Fica com essa Cor Morta Quebrar mais rápido Isso Mas fica bonito Igual Tá Bom A cabeça A cabeça A abóbora De halloween Eu acho que Aqui A gente tem que ser virada Pra cá Né cara Não Acho que assim Tá massa Ficou massa Acho que Mais pra cá Tipo Aqui Ah Aqui Aí Agora Ficou massa Ficaria legal Lá Uma árvore Vamos fazer Algumas Árvores Aqueles coqueiros Lá Vai ficar interessante Ah Aqui Ó Deixa eu pegar Aqui Isso aqui Vamos repor Aqui Só que Aqui Eu tenho Ó Aqui um zumbi Passa tranquilamente Que nojo Cara Por que Eles não arrumam Isso daqui Aqui né E agora O que faremos Acho que Teremos que Deixar Bom Pera aí Vou deixar Isso aqui Assim E vamos Usar Cerca Aqui ó Só que Teremos que Remover Isso daqui Aí o zumbi Não tem Como vir Pra cá Entendeu O zumbi Não consegue Pular cerca Tirar isso daqui Ó O zumbi Não consegue Pular aqui E a gente Pode deixar Ali Com um só Tá ok Tirar isso daqui Vai que ele Vem correndo E pula Paz O zumbi Não corre Tá ok Deixa eu me levar Pra essa areia Aqui Não precisa Disso Perfeito Então Ah Calma aí E aqui ó Meu Deus Errei Duas Sai Sai Vai dormir Eu vou dormir Caraca Meu Deus Que susto Cara Imagina se É Se explodisse Temos que Fazer tudo Novamente Bom Aqui Aqui Precisa Por Ó Ah Passou What Deixa ali Embaixo Ah Se ferrou Ó Não dá Peraí Aqui Aqui Vamos colocar isso Aqui Ah Ah Ele pula em cima bloco complicado em vou te contar em aqui também olha tem por aqui ó cadê a cerca não precisa de mais impressionante pressionante cadê a careta aí eu coloquei aqui nela em quebrado 2 né 2 3 4 5 6 beleza a um ficar com ela vai que a gente precisa futuramente vou tirar né isso aqui não ata pera aí outro problema também que não vai pegar ou seja painel e cerca não foram feitos para serem amigos 1 2 3 4 a gente consegue 1 2 3 4 5 tá logicamente 1 2 opção errei esqueci quer dizer é é é é Teremos que deixar isso aqui assim. Ae, agora? Zubi não entra. Tá ok. Beleza, então. Cadê os vidros? Aqui eu vou usar o vidro transparente, o bloco, né, e não o painel. Aqui também. Tá ok. Aqui por dentro pode ficar aberto mesmo. Vai ficar aberto assim. Quem sabe... Aqui. Um, dois. Um detalhe. Quem sabe com placa daqui pra lá, né, que é legal. O zubizinho tá ali ainda. Chato. Muito chato, porque ele é muito chato. Ele faz um barulho chato. Ó. Deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu pôr aqui também. Pôr, só pôr, pôr, pôr mesmo. Não tem como pular, só se eu subir aqui. Aí eu consigo. E outra forma... Não tem como. Beleza. Agora vamos partir para o piso lá, da nossa cozinha. Olha só. Ah, tem que fazer outro lado da parede aqui. Um, dois, três. Aqui assim. Fechar com vidro também. Essa aqui é uma cozinha moderna, cara. Olha só. Aqui será... Como aqui será piscina, logicamente aqui será tudo de vidro. Um painelzão de vidro aqui. Só que... Acho que o painel de vidro tem que ir pra ele ficar mais maço. Do que vidro, assim. Ele vai precisar de mais vidro. Eu joguei toda aquela areia fora. Vou ter que ir lá pegar agora. Ah, tem aqui, ó. Deixar queimar aí. Carvão. Nem sinal. Eu não tenho carvão, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui em cima alguma coisa. Será que eu tenho que atrás de carvão? Eu tinha... Estava com a esperança que tivesse. Eu sei onde tem carvão. Vamos pegar ali rapidinho. Primeiro eu vou colocar esse vidro. Aqui, nove. Olha. Ah, ainda bem que tem aqui. E vai sobrar, sabe por quê? Porque tem que fazer a porta. Bom, quando eu não tenho porta pronta, eu vou deixar pra fazer depois. Vamos remover isso daqui. Agora. Tá, peraí. Aqui. Beleza. Ficou um quadradão aqui. Na verdade, um retângulo. E como que a gente vai colocar o pilar de quartzo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Será, como eu falei, um na vertical e um na horizontal. Um na vertical e um na horizontal. Tá. Beleza. Pilar de quartzo. Não precisa de muito mais. Ah, tá. Tem que fazer... Tem que fazer... Ó. Um, um. Simples. Tá ok? Aí, depois aqui muda. Tá ok? Olha só como fica bonito. Olha só como fica bonito. Vamos pegar mais. Ah, tinha que deixar uma craft table lá, né? Tem que fazer aqui laje. Caraca! Caraca! Eu ia fazer quartzo talhado. É pilar de quartzo. Pode fazer tudo isso daqui. Aí. Mesmo assim, eu acho que vai faltar. Qualquer coisa, a gente curta aqui a cozinha. Se faltar, senão ele terá que ir pro Nether. Eu não tô afim de ir pra lá, não, hein? Acho que vai dar. Olha, se faltar... Será um só. Não, vai dar. Vai dar certinho, cara. Certinho, cara. Um! Quem vai colocar nesse último aí? E agora, hein? Deixa assim. Aqui, vamos forrar de... Não sei. Fornalha? Não sei se que sabe. Ah, peraí. Tipo, a cozinha tem que ter um balcão padrão, né? Será balcão de eucalipto. Tá feito. Olha, eu já vi cozinhas... Piores. Não quero dizer que a minha tá feia. Mas eu curti. Eu gostei. Eu achei bonita. Só que sempre tem um que não acha, né? Ah, tá feio. Não sei o quê. Eu já vi coisa muito pior. E... Comentários positivos. Então... Eu não vou me rebaixar. Eu curti. E manterei assim. Ah... Isso aqui. Interessante. Tá ok? Ó, ficou a cozinha imensa. E muito moderna. Temos aqui os coelhos. Pode ser que ali ficou um pouquinho estranho, né? Pode ser que tenha ficado um pouco estranho. Mas não ficou tanto assim. Ficou massa. Aqui nós temos que terminar a área de lazer, né? A área de churrasqueira. Ah, cara. Cala essa boca. Suma. Ai, eu sou mal, cara. Eu sou mal. Vem aqui essa carne podre. Muito chato esse cara aí arrotando. Arrotando. Sei lá o que ele tá fazendo. Bom. A gente precisou de uma porta. Vou colocar uma porta naquela parte aí da piscina. Cadê? Eu tinha feito porta... Aqui, ó. Será porta dupla? Né? Porque... Saída pra piscina aqui e tal. Porta dupla. Pelo lado de fora. Ah, fala sério. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Com o Shades ficará muito bonito. Então, está aí. Fizemos a cozinha. Fechamos nossa casa. Agora ela está lacrada. É impossível o mob entrar aqui. Por último, eu quero fazer... Não tem como pular por cima de parede pedregulha, né? Olha a co... Ah, três. Z4. Ó. Por último. Isso aqui. Não, 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 não. Pera aí. Fazer um portãozinho. Rápido, rápido, rápido. Não esquece de ter essa. Portão. É desse jeito aqui. Eu ia fazer uma cerca. Ah, mas será de outra cor? Não faz mal. Vamos lá. Tá? Só pra evitar. Aí. Agora não tem como... O mob... O zumbi ficar batendo na porta aqui e quebrar. Aqui também não tem como. Aqui, por enquanto, tem como. A gente vai mudar isso. Ali também, por enquanto, tem como ele fazer isso. Então, a gente vai mudar logo. Por outro lado. O lugar não tem como entrar um zumbi aqui. Então, estamos protegidos. Não tem como aranha escalar ali e entrar. Então, a gente tem que arrumar aquele ali também. Aquela lã. Eu vou dormir. Eu susto do criptano se não quero passar novamente. Agora, quero ir lá fora ver como que que tá isso, cara. Como que que tá isso. Como que ficou. Como tá ficando. Porque não tá pronto ainda. E... Caraca. Tá muito massa. Quando a piscina estiver pronta aqui. O piscinão. E outra churrasqueira aqui lá de fora. Caraca. Ficará mais bonita ainda. Tá muito massa a nossa casa. E aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Vamos aí. Meta de mil likes. Tá ok? Só isso que eu peço pra vocês. Vocês clicar no like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos do colégio. Seus amigos das redes sociais. Peço pra que eles vêm aqui no canal. Inscreva-se e deixe um gostei também. Tá? Vamos conseguir. Beleza, galera. Valeu. Ficando por aqui. Forte abraço. Fique com Deus. E... Tchau. Tchau. Olha se as coisinhas ficam baixinhas. Essa parte da casa. Top demais nossa casa, né? Com a piscina aqui. Caraca mais ainda. Vamos ver se a gente consegue alimentar os coelhos. Olha. O coelho deveria se multiplicar mais rápido, né? O coelho deveria se multiplicar mais rápido. Uou. E aí? Beleza. Mas... Sai, 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 sai. Olha. Sai da escada. Sai. Sai daqui. Vocês não estão loucos? Logo, logo. Muito ensopado. De... Coelho. O cara é o... Ah, o cara é o assassino. Brincadeira. É o nosso alimento. Foi Deus que nos deu. O Minecraft. Olha, eu peguei a semente sem querer, hein? Planta ela. Cadê minha enxada? Ih, eu tô sem enxada aqui. Tá ok. Tá, beleza. Valeu. E... Tchau, tchau, galera. A gente vai precisar saber o que no próximo episódio. A tesoura. Vamos pegar lã. Terminar aquilo dali. Eu acho que eu vou terminar em off. A tesoura. Acabou a tesoura? Será que eu gastei tudo? Vamos fazer outra. Beleza. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa.